Secretário Eduardo Deschamps esclarece pontos do Plano Estadual de Educação que tramita na Assembleia. Deputados aprovam em plenário quatro projetos de resolução que propõem mudanças no Pacto Federativo. Futuro da pesca e situação do Terminal Pesqueiro de Laguna é tema de debates no sul do Estado. E ainda os preparativos da Assembleia para a segunda rodada de audiências públicas do orçamento regionalizado. Agora, no Notícias da Semana. Deputados da Comissão de Educação receberam esta semana a visita do Secretário da Pasta, Eduardo Deschamps. Ele veio esclarecer os pontos do Plano Estadual de Educação que tramita na Assembleia Legislativa. A vinda do Secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, à Assembleia Legislativa, faz parte da agenda de trabalho elaborada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto relativo ao Plano Estadual de Educação. O secretário veio acompanhado da secretária adjunta, Elza Moreto. Eles explicaram as 19 metas e 297 estratégias do plano que exigiu do governo do Estado um ano e meio de trabalho até que o documento chegasse à Assembleia Legislativa, agora em junho, para discussão e votação. Ao todo, a secretaria esteve à frente de mais de 600 conferências realizadas em todo o Estado para ouvir a comunidade de escolas públicas e privadas, universidades e institutos federais. Entre as metas estão a universalização da educação básica entre catarinenses de 4 a 17 anos, erradicação do analfabetismo e expansão da educação integral e profissional. É um plano de 10 anos, então várias metas ali existem, etapas inclusive intermediárias, mas é um plano de Estado, não é um plano de governo, por isso que ele foi construído com a sociedade e agora nós esperamos o seu aprimoramento, a análise por parte da Assembleia Legislativa que certamente terá contribuições importantes para que esse plano possa se consolidar como um plano que ao longo desses 10 anos garanta essa melhoria de qualidade da educação catarinense. Os representantes da Secretaria de Estado da Educação deixaram claro que o plano estadual está alinhado ao plano nacional aprovado em junho do ano passado e que determinou a conclusão da elaboração dos planos estaduais e municipais da educação até o último dia 24. Doze estados brasileiros já tiveram os planos estaduais elaborados e aprovados pelos parlamentares. O presidente da Comissão de Educação, deputado Valdir Cobalchini do PMDB e a vice-presidente, deputada Luciane Carminati do PT, fazem parte do Fórum Estadual de Educação e estão integrados a toda a discussão realizada até agora. São eles que vão encaminhar todas as atividades e deliberações a partir de agora sobre o plano antes da votação pelo Poder Legislativo Estadual. Nós temos 19 metas e essas 19 metas são bastante ousadas para a educação em Santa Catarina, mas elas precisam ter recurso para financiar essas metas. Então eu entendo que o debate central é justamente esse, onde nós estaremos buscando recursos e como nós faremos o financiamento da educação para que de fato nós possamos avançar em 10 anos na educação de Santa Catarina. Nós vamos promover seminários regionais, em torno de 10 seminários regionais, ouvindo o que pensa Santa Catarina em relação a esse plano. Nosso desejo que ele possa ser amplamente discutido, que possa inclusive ser eventualmente melhorado, que possam ser oferecidas sugestões e aí sim levar ao plenário, para que ele represente a soma dos interesses de Santa Catarina. Na Comissão de Agricultura, os parlamentares conheceram o teor do relatório do grupo de trabalho que busca alternativas para o controle dos javalis. A equipe foi formada depois de uma audiência pública realizada em Lages para discutir medidas no sentido de evitar a proliferação da espécie. O relatório aponta soluções para o problema, como incentivo à caça, o treinamento de caça aos produtores rurais, a criação de equipes de caçadores profissionais, entre outras conclusões. Dentro da nossa área de competência da Assembleia Legislativa, através de legislação, normativas, nós já encaminharmos uma legislação competente para o controle dentro daqueles encaminhamentos que foram feitos pelo grupo técnico de trabalho. Para isso, após, nós encaminharmos as questões da ordem operacional e executiva para o governo do Estado. A comissão também discutiu sobre um projeto que trata da bacia leiteira catarinense. A matéria, relatada por Diceu Dresch, do PT, institui a criação de uma política estratégica, voltada à bacia do leite. O projeto foi aprovado e será tema de debates entre os parlamentares. Nós precisamos permanentemente fazer esse debate com entidades públicas, com a iniciativa privada, mas especialmente com a agricultura familiar, porque os agricultores precisam ajudar a fazer uma escolha no futuro, para onde vamos, quem vai produzir leite daqui a 20, 30 anos no nosso Estado. Natalino Lázari, do PR, presidente da Comissão de Agricultura, definiu como será a atuação do Fórum Permanente do Agronegócio. A gente pretende, já na primeira semana de agosto, se tudo acontecer da forma como nós estamos planejando, fazer a primeira reunião desse fórum, primeiro para institucionalizar a sua diretoria, para definir todas essas questões temáticas, ordená-las, colocar líderes para trabalhar em essas questões e aumentar o PIB catarinense da agricultura, que é tão expressivo para Santa Catarina e para o país. Já na Comissão de Pesca e Aquicultura, parlamentares discutiram a qualidade ambiental do Complexo Lagunar no sul catarinense. O debate aconteceu no município de Laguna. O Complexo Lagunar é composto por lagos interligados, com pelo menos 220 quilômetros quadrados e parte integrante de uma bacia que tem o rio Tubarão como principal afluente. Entre os problemas apontados durante a audiência, a poluição causada pela usina de carvão, o desassoreamento da Lagoa Santo Antônio dos Anjos, a regulamentação da profissão do pescador artesanal e a abertura de canais de circulação das águas entre as lagoas. Um documento da União das Associações de Pescadores Artesanais foi entregue aos membros da mesa. Entendemos que não podemos só lutar com a poluição e o desassoreamento. Precisamos também de uma legislação para a sobrevivência. O superintendente regional do Ministério da Pesca em Santa Catarina trouxe uma boa notícia. A proposta de ordenamento do complexo está na pauta da Câmara dos Deputados. Essa proposta foi amplamente debatida aqui com os pescadores, um processo de 4, 5 anos atrás. Essa proposta, para ser aprovada, ela necessita da aprovação não só do Ministério da Pesca, mas também do Ministério do Meio Ambiente. e agora no próximo dia 2 de julho vai ocorrer uma reunião entre os técnicos dos dois ministérios para, na nossa expectativa, aprovar a proposta, que ela possa seguir aí sim para a publicação com a assinatura dos dois ministros. O presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura, deputado Neudi Sareta, do PT, destacou os encaminhamentos da audiência. Nós vamos transformar isso agora num documento também da Assembleia Legislativa, da Comissão de Pesca, para que vá para os diversos órgãos responsáveis, para que tomem, de fato, as providências, para resolver os grandes problemas aqui do Complexo Lagunar, especialmente em relação à poluição. Ainda em Laguna, deputados debateram o futuro da pesca na região e a situação do terminal pesqueiro. Os resultados da audiência você confere depois do intervalo. Notícias volta já. O futuro da pesca e a situação do terminal pesqueiro de Laguna foram tema de audiência pública promovida no município pela Comissão de Pesca e Aquicultura. O debate foi proposto pelo deputado Luiz Fernando Vampiro, do PMDB. O terminal pesqueiro de Laguna é responsável por 40% da economia do município. De acordo com o deputado Luiz Fernando Vampiro, membro da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa, o terminal recebe hoje pouco mais de 120 embarcações. Mas esse atendimento precisa e pode ser ampliado. Considerando que 40% da economia no inverno, ou seja, nos 10 meses aqui na cidade de Laguna e na região, é do pescado, então o objetivo seria efetivamente trazer uma melhor qualidade de estrutura e de infraestrutura hidroviária para o porto de Laguna, podendo ser alternativamente um porto diferenciado. Para o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, a ampliação do canal para 11 metros pode transformar Laguna no maior terminal do sul do Brasil. O sistema em Maedel tem um pesqueiro de Laguna, ele é o ponto principal da região sul do país. Até o pescado da Praça 15 veio para Laguna, então acho que nós abandonamos um pouco e temos que revitalizar isso. Esse é o foco do nosso debate hoje aqui. O projeto, que inclui as licenças ambientais, deve custar um milhão de reais com prazo para a conclusão de seis meses e vai calcular os recursos necessários para esta ampliação. O diretor do Terminal Pesqueiro de Laguna prevê um aumento na movimentação do terminal com a ampliação do calado. Nós vamos poder dar um incremento nas operações do terminal, ou seja, trazer para cá barcos com maior capacidade. Nós vamos receber barcos de até 200 toneladas de pescado. E com isso, só para vocês terem ideia, a frota pesqueira hoje de Santa Catarina é da ordem de 600 barcos. Se nós tivermos essa retificação, nós vamos atrair para cá em torno de metade dessa frota pesqueira, ou seja, 300 barcos. Já na capital, deputados aprovaram uma série de projetos em plenário, três deles de origem do Ministério Público do Estado. Foram quatro projetos de lei complementar, todos aprovados por unanimidade em plenário. Em três deles, a autoria era do Ministério Público de Santa Catarina. O primeiro, o PLC, cria seis novas promotorias de justiça no Estado, além de cargos de promotor, de assistente de promotoria de justiça e de analista de dados e pesquisas. O segundo, o projeto aprovado, também cria novos cargos, desta vez de procurador de justiça, de assessor jurídico e de assistente de procuradoria de justiça. Já o terceiro projeto, reajusta em 8,42% o piso salarial dos servidores do Ministério Público, cujo montante passa a ser de R$ 913,75. Em suma, é uma melhoria na estruturação do Ministério Público, abrindo mais algumas promotorias, contratando naturalmente alguns promotores, a sua assessoria, corrigindo os salários, tudo isso fazendo parte de uma melhoria da estrutura do Ministério Público para que a população como um todo possa ter acesso melhor aos seus direitos em qualquer área, seja na saúde, na educação, enfim, naquilo que é deficitário para cada cidadão. Ainda durante a sessão, os deputados aprovaram um projeto de lei complementar que cria novos cargos na estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. A ampliação prevê 400 novos cargos de agentes prisionais que se juntariam aos 2.100 já existentes e também 190 novos cargos de agentes socioeducativos que atendem menores infratores. Atualmente, o Estado conta com somente 300 desses profissionais. Esse projeto vem em benefício não só da segurança como um todo e da cidadania e justiça, mas, acima de tudo, a favor da população catarinense. Porque, além de fazer o trabalho que é pertinente à pasta, também produz efeitos principalmente na ação educativa, que é onde nós temos um grande problema dos menores infratores. Então, certamente que esse projeto vai contribuir para todos nós catarinenses. Além do pacote de matérias do UMP, deputados aprovaram 4 dos 5 projetos de resolução propostos pelos parlamentares do Fórum que discute mudanças do Pacto Federativo. A aprovação das matérias é o primeiro passo de uma mobilização que deve envolver outras Assembleias do país. As quatro propostas de resolução entraram extra-pauta na ordem do dia. Elas foram elaboradas pelo Fórum Parlamentar Catarinense do Pacto Federativo, visando modificar a Constituição Federal. No total, são cinco propostas, mas uma delas ainda vem sendo analisada pela deputada Luciane Carminati, do PT, vice-presidente da Comissão de Educação. A partir desta aprovação pelos parlamentares para envio das quatro propostas à Câmara Federal, o deputado Fernando Coruja, do PMDB, que está à frente da mobilização, precisa da adesão de outras Assembleias Legislativas para levar adiante as propostas de mudança. Nós precisamos aprovar pelo menos mais 13 no Brasil para que possamos encaminhar ao Congresso Nacional. E, basicamente, são quatro propostas. A iniciativa popular de proposta de emenda constitucional, os 10% de renda bruta da União, receita bruta da União para a saúde, e as duas que nós consideramos mais cruciais, maior possibilidade legislativa das Assembleias, dos Estados, legislação concorrente daquilo que hoje é privativo da União, direito do trânsito, direito de propaganda comercial, e a partilha de recursos, aumentar o FPE e o FPM dos estados e municípios, distribuição mais ou menos equitativa de um terço para cada um. Hoje fica 20% dos estados, 20% dos municípios, 60% para a União. Na mesma sessão, os deputados aprovaram um projeto de lei complementar que reduz a carga horária de servidores públicos estaduais, efetivos e estáveis, que foram eleitos presidente e vice-presidente de entidades sindicais representativas de categoria. Para órgãos que têm de 401 a 800 servidores filiados, o presidente e o vice terão carga horária de 20 horas semanais. Para órgãos com mais de 800 filiados, a carga horária para esses sindicalistas será de 30 horas por semana. Ainda em plenário, foi dada posse a um novo suplente de deputado. Nicolas Reis vai representar o PDT no Legislativo Estadual. Com 33 anos de idade, Nicolas Reis é advogado. Tem como base eleitoral a região de Itajaí, no litoral catarinense. Foi por duas vezes vereador na cidade, entre 2005 e 2012. Em 2010, foi candidato a deputado federal. E dois anos depois, concorreu à prefeitura de Itajaí. Em 2014, participou das eleições para a Assembleia Legislativa. Conquistou 12.860 votos, garantindo o lugar de terceiro suplente na coligação Frente Popular, formada pelos partidos PDT, PROS, PTB, PCdoB, PSDC e PV. Com o pedido de licença do deputado Rodrigo Minotto, do PDT, para que pudesse ser realizado um rodízio entre os suplentes, Nicolas Reis assume a vaga de deputado estadual pelos próximos dois meses. Esse gesto do deputado Rodrigo é um gesto por Itajaí, por toda a nossa região. E não poderia ser diferente que a minha presença aqui nesses 60 dias fosse exatamente em defesa da nossa cidade, das nossas demandas, da infraestrutura, da saúde, da educação, enfim. A cidade acredita que precisa ser evidenciada. Como nós não retornamos com deputados para cá nessa legislatura, e eu vou ser o único durante esse período de quatro anos, há uma expectativa muito grande do povo de Itajaí, que certos assuntos sejam trazidos por um itajaiense. Não que os demais deputados não tenham o carinho que a cidade tem, e muitos estão muito presentes na nossa região, mas é claro que um filho da terra sempre traz esses assuntos com mais firmeza, com mais vontade, com mais carinho. Então, acho que esse é o grande desafio que eu tenho, pautar e evidenciar as nossas grandes questões, para que possam ecoar no governo do Estado, no governo federal, e a gente possa, ao final, prestar contas de alguma realização. Segundo o Nicolas Reis, uma das demandas que deverá ser abordada durante o mandato é a questão portuária de Itajaí. Nós temos hoje uma polêmica envolvendo o Terminal Portuário de Navegantes e o Porto de Itajaí. Essa polêmica, na minha opinião, não faz sentido, porque o que nós temos que garantir é retroárea portuária, investimento na bacia de evolução, que o governo do Estado está aportando recursos agora, e precisa da nossa atenção, via portuária. Outros investimentos complementares e retroárea portuária, para que a gente fique competitivo com relação ao Brasil, para que não percamos carga para Paranaguá, percamos carga para Santos, etc. Isso é um assunto que está muito latente na cidade. E veja ainda hoje a conclusão do edital da quinta edição do Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia. E mais o início da segunda rodada de debates do Orçamento Estadual Regionalizado. Notícias, volta em instantes. O presidente da Assembleia, deputado Gelson Merizio, do PSD, recebeu esta semana o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Estado, Tulo Cavalaz de Filho. A conversa girou em torno da criação da chamada súmula vinculante em Santa Catarina. Quem explica que dispositivo é esse? É a repórter Deluana Busse. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, Tulo Cavalaz de Filho, foi recebido pelo presidente do Legislativo, deputado Gelson Merizio, do PSD, no gabinete da presidência do parlamento. Um dos assuntos abordados durante o encontro foi a possibilidade de criação da súmula vinculante estadual. A súmula vinculante é um instrumento do judiciário que já é aplicado em âmbito nacional desde 2007. Ela faz um resumo de casos semelhantes decididos em um mesmo sentido, norteando a decisão dos magistrados e dando mais agilidade à justiça. Agora, Santa Catarina poderá ser o primeiro Estado do país a contar com um instrumento semelhante. Uma proposta de emenda à Constituição, de autoria do deputado Gelson Merizio, e com a assinatura dos demais membros da mesa, está tramitando na Casa. O parlamentar lembra que desde que a súmula vinculante passou a ser aplicada em âmbito nacional há cerca de oito anos, os processos em curso nos tribunais superiores em Brasília caíram de 159 mil para menos de 100 mil. A PEC proposta para Santa Catarina prevê que para a criação de uma súmula será preciso ter reiteradas decisões sobre o tema em debate e ainda a aprovação, por no mínimo dois terços, dos membros do órgão especial do Tribunal de Justiça. Segundo Merizio, a proposta ainda passará por discussões. Este debate foi proposto para que haja exatamente essa troca de impressões, de informações com os operadores do direito, seja o AB, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público. Não temos pressa nem pretensão de impormos uma situação a quem exerce a atividade jurisdicional. O que nós queremos é discutir de forma prática, contundente, a estrutura da justiça catarinense e de que forma podemos agilizá-la, torná-la mais justa, portanto mais rápida. Esta é a proposição e a OAB é parte integrante do processo jurídico do Estado e vamos estabelecer com a OAB, assim como com os demais poderes, um debate efetivo para que possamos aprová-la ou não, sendo sempre para melhorar a aplicação das leis e a rapidez com que elas são aplicadas em Santa Catarina. O presidente da OAB em Santa Catarina confirmou que a entidade está aberta para discutir a proposta. Nós temos já algum indicativo de que ela não possui inconstitucionalidade. Nós temos alguns pareceres internos demonstrando que há sim essa possibilidade. Do outro ponto de vista da própria advocacia, talvez haja ainda uma discussão necessária a ser feita, que é a quantidade de ações, o envolvimento e talvez qual o alargamento que se fará para a aplicação dessa suma. É uma preocupação muito grande da advocacia, então a OAB precisa debater. E nós, então, estamos aguardando agora um parecer da Comissão de Direito Constitucional da OAB. Esse parecer deve sair na próxima semana e nós encaminharemos à Assembleia com pedido de audiência pública, para que possamos discutir também com a população e com a presença dos advogados. A Comissão Mista, que organiza a quinta edição do Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia, concluiu esta semana os termos do edital da certificação deste ano. A novidade é a possibilidade de que empresas que ficaram de fora das edições anteriores possam participar da premiação deste ano. A Comissão Mista de Responsabilidade Social se reúne todas as semanas, a partir de março, para organizar o prêmio. O grupo é coordenado pela Assembleia Legislativa e tem a participação de representantes de 17 entidades de Santa Catarina. Eles acabam de concluir o edital de inscrição, previsto para ser lançado nas próximas semanas. A data ainda não está definida. Até o ano passado, apenas empresas privadas e entidades com fins não econômicos podiam participar. Nesta quinta edição do Troféu e Certificação de Responsabilidade Social, há uma novidade. Nós estamos, então, abrindo espaço para que empresas públicas e empresas de economia mista, desde que componham e compreendam os requisitos do edital, também possam participar da certificação. É uma ampliação do que até agora nós havíamos trabalhando, as empresas privadas e as entidades. Então, com isso, o objetivo é que a gente tenha cada vez mais empresas e instituições falando de responsabilidade social em Santa Catarina e demonstrando as suas boas práticas. O objetivo do prêmio é valorizar políticas de gestão que promovam o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental. Para isso, os organizadores avaliam o balanço socioambiental de cada inscrito. O edital fica aberto durante três meses e durante o período de seleção dos melhores projetos, é realizada uma consulta pública. É o momento em que você pode ter esse olhar sobre a conduta, enfim, sobre as inscrições que estão concorrendo a essa certificação. A certificação é o reconhecimento e o seu olhar sobre esse processo é extremamente importante. Assembleia Legislativa se prepara para realizar mais uma etapa de audiências públicas do orçamento regionalizado. Será a segunda rodada de debates para a definição das demandas para o orçamento de 2016 e o plano plurianual para os próximos quatro anos. As discussões recomeçam pelo Vale do Itajaí e devem mobilizar a população de várias regiões do Estado a exemplo do que aconteceu na semana passada. Quem conta é a repórter Maria Helena Salles. A primeira etapa de audiências públicas encerrou no último dia 26 em Lages. Durante cinco dias, os deputados percorreram o Oeste e o Planalto Catarinense para a realização de 14 reuniões que começaram por Itapiranga. O objetivo foi definir com a comunidade as prioridades regionais que deverão ser incluídas no plano plurianual para o período de 2016 a 2019 e também na lei orçamentária do ano que vem. Lideranças e outros representantes de cada uma das comunidades ouvidas pelos parlamentares puderam selecionar 12 ações para o PPA e três ações prioritárias para a lei orçamentária anual. Alguns encontros reuniram representantes de duas regionais ao mesmo tempo para atender todas as sedes das Secretarias de Desenvolvimento Regional. As ações mais solicitadas pela população em praticamente todas as regiões visitadas até agora são da área de infraestrutura, principalmente pavimentação e reformas de rodovias e saúde para ampliação e investimentos em hospitais. No total, aproximadamente 1.500 pessoas participaram da primeira etapa de audiências. Até agosto serão realizadas 32 audiências públicas do orçamento regionalizado. A segunda etapa está marcada para a semana que vem com a realização de mais 14 encontros de segunda a sexta-feira. Desta vez, os deputados vão percorrer a região norte, o Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis. Na segunda-feira, primeiro dia do segundo ciclo de audiências, os parlamentares vão ouvir representantes das comunidades de Itajaí, Brusque e Blumenau. Em Itajaí, a audiência pública começa às 9h30 da manhã na Câmara Municipal. À tarde, os parlamentares seguem para Brusque, onde o encontro começa às 2h30, também na Câmara de Vereadores. Às 6h30 da tarde, é a vez da comunidade de Blumenau definir as prioridades para a região. A audiência será no auditório da Câmara Municipal. De segunda a quinta-feira, serão três audiências por dia em municípios diferentes. Na sexta-feira, serão dois encontros. As audiências públicas do orçamento regionalizado têm à frente o deputado Marcos Vieira, do PSDB, presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Após o levantamento por regional das 12 ações escolhidas para serem incluídas no PPA e das três ações do orçamento regionalizado, a Comissão de Finanças e Tributação, por intermédio da coordenadoria do orçamento regionalizado, haverá de fazer um relatório, encaminhar ao chefe do Poder Executivo por intermédio da Secretaria da Fazenda e verificar a possibilidade de inclusão nesses dois projetos de lei, que é o do PPA e o da Lua. Se o Poder Executivo não as incluir nesses dois projetos de lei, nós, por emenda do relator, a Assembleia Legislativa fará de forma impositiva. E aí sim nós vamos ter, de todo o Estado da Santa Catarina, de todas as regionais, as 12 ações do PPA incluídas e as três ações da Lua também incluídas no projeto de lei que deverá ser encaminhado para a Assembleia Legislativa no mês de agosto do PPA e no mês de setembro a Lei Orçamentária Anual. Falando em orçamento, parlamentares devem votar até o próximo dia 14 uma emenda proposta pelo presidente da Assembleia, deputado Gelson Merizio, do PSD, propondo mudanças no Duodécimo. O repasse é recebido mensalmente pelos poderes de acordo com a arrecadação do Governo do Estado. A emenda estabelece um congelamento do valor atual do Duodécimo durante os próximos quatro anos o valor seria reajustado com base na inflação e não de acordo com a arrecadação estadual. A emenda do presidente do Legislativo foi protocolada essa semana à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Na manhã desta sexta-feira, o presidente do Parlamento explicou o porquê dessa proposta. E deve ser uma contribuição dos poderes para que possamos ter ajustes nas nossas despesas, controle dos nossos gastos. e compreensão de que nós temos um só Estado, um só serviço público, que deve ser o mais equilibrado possível. E isso se espelha não apenas nos poderes, mas também no Poder Executivo. O presidente afirmou ainda que nem a Assembleia Legislativa e nem o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público e o DESC terão um repasse reduzido. De forma prática, o que os poderes não terão num período de quatro anos é um aumento real. Porém, com esses recursos, vão conseguir manter a estrutura atual. O presidente da LESC destacou que, apesar de ser uma prerrogativa do Parlamento, as conversas com os poderes já foram iniciadas. Nós estamos fazendo isso, é claro, conversando com os poderes, deixando claro que não há nenhuma intenção em redução de percentual, em redução de valores absolutos e respeitando a plena autonomia financeira e administrativa de cada um dos poderes. No entanto, sem abrir mão da nossa prerrogativa constitucional, que é definido através do voto, que será feito na próxima semana da LDO, das normas que vão reger o orçamento do Estado para os próximos anos. E a edição de hoje termina com um passeio pela exposição Fascínio da Imaginação, que está no rol da Assembleia. As obras são do artista plástico Velmo Teixeira e permanecem expostas até o próximo dia 10. Nas telas do artista está a paixão pela vida. Velmo Teixeira retrata nos quadros o dia a dia das pessoas, uma realidade baseada no olhar aprimorado de seus 62 anos de idade. Há três décadas, ele começou a pintar e não parou mais. Começou com amor pela arte e virou profissão. As obras são paisagens, cenários e situações criadas pela imaginação. As pessoas olham, apreciam, gostam, se projetam, se identificam com os meus trabalhos. E isso aí é a minha vida. Eu me sinto gratificado em cada obra que eu pinto e gratificado pela reação do público também. O nome da exposição, Fascínio da Imaginação, vem das inspirações do artista plástico. No processo de produção de uma tela, primeiro ele cria, visualiza mentalmente o que vai pintar e depois expressa no quadro as sensações e a beleza dos próprios pensamentos. Já foram 3 mil obras ao longo da carreira e uma carreira que teve início com muita dedicação. Velmo Teixeira aprendeu a pintar sozinho. É um autodidata de talento nato. Expõe imagens que expressam sentimentos que surpreendem o público. É a arte que imita a vida. Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. Nós nos vemos semana que vem, no mesmo horário. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.